Fundido, 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 mas vai lá More, 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 More Vamos whether across the revolution Eu quero levar logo O motorista, o cobre a go Me diz, aí, se é sarário a pedro vinden, acho que é senhor o motorista, o cobre a go Me diz, aí, se é sarário a pedro Os crimes hediosos da polícia do setor Não passarão, não passarão Os crimes hediosos da polícia do setor Eleição é força, não luta nada não O povo organizado vai fazer revolução Eleição é força, não luta nada não O povo organizado vai fazer revolução O povo organizado vai fazer revolução O povo organizado vai fazer revolução A imá連ção 후�a será muito sensível Obrigado.